A Aurora Miranda Leão, ela que é curadora do Festival Internacional da Fronteira, que acontece em Bagé. Quais são as parcerias que vocês já firmaram para o evento que acontece de 25 a 30 de novembro? Bom, a gente já tem, desde o terceiro ano do festival, nós temos uma parceria com o Festim Lisboa. Todo ano a gente exibe filmes lusófonos lá em Bagé e Portugal exibe os filmes premiados da gente lá em Lisboa, no festival que eles realizam, um festival grande e muito bem organizado. Fizemos uma parceria com o Festival de Gramado, nós somos o segundo festival que apoia o Festival de Gramado, então a gente também vai ter produções que são exibidas aqui em Gramado, lá em Bagé. Estamos firmando uma parceria também com o pessoal do Festival de Oberal, na Argentina, então vamos ter também esse ano filmes argentinos lá em Bagé. Com o Uruguai a gente já tem desde o começo, porque Bagé faz fronteira com o Uruguai, então para a gente é uma honra a gente ter os colegas todos que fazem cinema no Uruguai presentes lá em Bagé. Ano passado a gente teve a felicidade de homenagear o César Charlone, que é um dos maiores fotógrafos do cinema brasileiro, embora seja uruguaio, mas adotou o Brasil como casa há muito tempo. Nós temos o Jean-Claude Bernadé, que é esse crítico de cinema, esse estudioso, esse ator de cinema brilhante, o Jean-Claude está com a gente também desde o começo e a gente realiza uma semana de estudos, uma jornada que esse ano vai estar na segunda edição através da Unipampa, a Universidade do Pampa Gaúcho, e a gente também está pensando em firmar uma parceria com o Festival FECIBA, que é um festival da Bahia, na tentativa, é um festival que acontece em janeiro na Bahia, na tentativa de que a gente leve filmes da Bahia para o Festival da Fronteira e aí leve nossos filmes lá de Bahia para serem exibidos no Nordeste. Uma coisa que eu já posso te adiantar é que a gente vai levar o filme A Oeste do Fim do Mundo, que é um filme que tem vários produtores e um deles é o ator Leonardo Machado, que é natural de Bahia, no sentido de que os pais dele são de Bahia. Então a primeira apresentação do nosso festival foi feita pelo Leonardo Machado e a Ingra Liberato, que é uma baiana que adotou o Rio Grande do Sul como morada. Então eles dois fizeram as primeiras apresentações do nosso festival. Enfim, em Bagé, é na realidade um grande congraçamento de cinema brasileiro e latino. E agora uma opinião como curadora. O que significam os festivais para a cinematografia? Olha, tem lugares do Brasil que não vão ver o cinema nem brasileiro, muito menos o latino, se não houver festival. Porque infelizmente nós somos um país com muito pouca sala de cinema. Então é importantíssimo que existam os festivais. Sempre que eu convido algum filme, como eu estou convidando agora a Coleção Invisível, um filme que vai estar aqui em Gramado, e o filme Amigos da Alina Xami, esse mesmo filme, A Oeste do Fim do Mundo, se não forem os festivais, não vão chegar em alguns lugares. Bagé é um desses lugares. É uma cidade pequena, na fronteira com o Uruguai, mas uma cidade onde a gente passa o ano inteiro ministrando oficinas audiovisuais. Isso é importantíssimo também no Festival de Bagé. Já está acontecendo cinema lá há muito tempo. Então quando chega na época do festival, a cidade está completamente mobilizada, os estudantes tomam de conta a terceira idade, as crianças. Tem produção enorme de filmes de Bagé. Está cada vez mais crescente. Então fazer festival de cinema no Brasil é importantíssimo, é fundamental. Quando as pessoas me dizem, mas são mais de 200 festivais no Brasil, você não acha que isso é demais? Não, é pouco. Tinha que ter em cada bairro. Porque o Brasil não tem sala de cinema e a gente precisa ter orgulho do nosso cinema. Eu acho que o cinema e os festivais são um grande momento de confraternização, de congraçamento entre todo mundo que vive dessa coisa tão efêmera, tão instável, tão louca e tão apaixonante que é fazer arte e cultura. Muito obrigada, Miranda, por participar aqui da nossa programação. Obrigada, Miranda.